Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer resenha pra vocês desse produtinho aqui, ó, shampoo, condicionador e máscara da Muriel, da Aliso Etno. E antes de mais nada, gente, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, tá bom? Caso você tenha gostado, caso você goste, né, de resenhas de produtinhos de cabelo. Ó, e eu vou mostrar agora pra vocês essa linha, essa é composta de shampoo, condicionador e máscara de tratamento, tá? E deixa eu mostrar pra vocês o shampoo. Esse aqui é o condicionador. Gente, o shampoo, ele é... aqui, né, deixa eu falar pra vocês as informações. Ele é a base de extrato de banana, lá tem o formatinho da banana, o botinho. Aqui fala que Liso Etico, shampoo, fio pool, maria banana, hidratação lacradora, é hashtag receitinhas, hashtag divando, hashtag Liso Etico. Extrato natural da banana, que a banana é rica em potássio, fortalece e diminui a quebra. Composto de aminoácidos, mais ácidos éticos, magnésio, zinco e ferro, tá? Tudo que fortalece o cabelo, nutre, hidrata, tem aqui. E esse shampoo, ele tem a tecnologia fio pool. Aqui, ó. Na verdade, nada mais é do que ele tem uma baixa detergência, tá, gente? Isso que é a tecnologia fio pool. Ele limpa o teu cabelo, porém ele não resseca. Ele tem uma detergência baixa. Isso é a tecnologia fio pool. E eu utilizei ele, gostei bastante. Acho que ele limpa bem o cabelo e realmente não ressecou nenhuma das vezes que eu utilizei. Ele tá mais ou menos aqui, assim, ó. Tá chegando na metade. Falta pouco. E, assim, realmente, essa tecnologia que fio pool, meu cabelo não ressecou com ele. Ele limpa bem. Eu gostei do resultado da limpeza. E deixa eu mostrar pra vocês como que ele é. Ó. Ele é branquinho, ó. Meio, um pouquinho, levemente transparente. Ó. Assim. Tá? E ele, gente, eu ganhei naquele evento que teve, ó. Ele é uma amostra grátis para Info Beauty. Tá? Que vocês viram aí no vídeo que eu fui no evento. Aí eu ganhei. Agora eu tinha mostrado pra vocês a... Ah, gente, eu esqueci de mostrar, ó. Ele não é testado em animais. Ele não tem óleo mineral, não tem petrolato, parafina e nem silicone, tá? Pra quem tem interesse em saber, ele não tem nada disso. Aí ele vem com uma máscara de tratamento. Que ela tem 300 gramas, ó. Um potinho amarelinho, bem bonitinho. Também não tem óleo mineral, não tem petrolato, parafina, nem silicone. E não é testado em animais. E Maria Banana, hidratação lacradora, é as mesmas informações, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é. Ó. O cheiro dela é gostoso. Eu gostei do cheiro. É um cheiro suave, não é um cheiro forte. Ela, gente, ó. Ela não cai do pote. Ó, tá lisa aqui. Ó. Ela não é molenga. Ela é bem consistente, tá? Ela não cai. E ela, gente, no mínimo que você deixa no cabelo é 10 minutos e no máximo 20 minutos. Eu deixei tanto 10 quanto 20. É... É... Normal utilizar, tá? E, gente. O que eu já ia esquecendo de falar. Aqui, essa marca Lisoético é... Porque, assim, ela não é uma química. Ela que vai alisar o teu cabelo. Você vai passar, ele vai ficar liso e escorrido. Ele vai alinhar, igual a Lisena, Lisena roxinha. Lisena é amarelinha. Ele vai dar uma alinhada no teu cabelo, vai baixar o frizz. E o que eu notei dessa linha é que ela é... Deixa mais baixinho o cabelo, mais leve. Até mesmo do que a Lisena roxinha, que eu já fiz resenha pra vocês. E eu digo que eu gostei mais dessa do que da Lisena roxa, tá? E aqui, Lisoético, que nem eu tava falando, é porque é um liso que não é antiético. Ou seja, não tem coisas que vai agredir o teu cabelo. Então, é uma coisa ética, é um lisoético. Por isso que é o nome Lisoético, tá? E o condicionador. O condicionador, gente, as mesmas informações, tá? Não muda nada. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Molinho, normal. E, assim, gente, já mostrei os produtinhos pra vocês. Minhas considerações, minha opinião a respeito dele, é assim, ele fica ótimo no cabelo. Se você depois fazer uma chapinha, uma escova, ele vai ficar bem alinhado, não vai ter frizz. Vai ficar uma coisa, assim, bem... com aspecto de natural, tá? Então, eu gostei muito dele, tá? Aprovado. Compraria ele, no caso. Esse eu não comprei, né? Eu falei pra vocês, eu ganhei. Mas, se fosse o caso, eu compraria ele de novo, sim. Principalmente depois que eu faço chapinha, eu acho que ele dá um bom resultado pra alinhar os fios e tudo mais. Tá? E é isso, gente. Um resenha, assim, simples, básica, tá? É a minha opinião a respeito do produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui abaixo. Que se eu conseguir responder, eu respondo, tá bom? E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.